Hoje você vai acompanhar o reencontro dele com o doutor José Augusto no Hospital Prontocordes. Ele fez uma avaliação aí da recuperação do seu Pedro. A tão sonhada cirurgia aconteceu e ele está muito bem. Obrigada. Olha só. No dia 10 de outubro de 2020, a agonia e o sofrimento de seu Pedro Firmino chegou ao fim. Mostramos o desespero e mostramos a sensibilidade de um médico. Isso tudo se misturou e em pouco menos de dois meses, vamos mostrar agora ao seu Pedro pela primeira vez sem a bolsa de colostomia. Instrumento que fazia parte da vida dele porque o intestino funcionava do lado de fora do corpo. A nossa equipe foi até a casa de seu Pedro na zona sul de Porto Velho para saber como ele ficou depois do procedimento cirúrgico. Bom pessoal, nós chegamos aqui já na casa do seu Pedro Firmino para saber como é que ele está, né? Para saber o estado de saúde dele, se ele deu uma melhora, se com ele está tudo beleza, depois que ele fez a cirurgia. Hoje completa 19 dias depois que ele fez a cirurgia. Vamos saber aqui como é que está o seu Pedro agora, vamos ver. Rapaz, eu jurava que fosse a sua filha, a sua esposa que pudesse abrir o portão aqui para mim. Como que o seu está aí, seu Pedro? Melhorou e muito, cara. Olha só. Obrigado a Deus pela honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou bem, bem, bem de saúde, bem de vitória, bem de tudo, graças a Deus. À vista que eu era e estava, estou me sentindo nova criatura. Levamos o seu Pedro no hospital Prontocordes, lá com o doutor José Augusto, para ele reavaliar a recuperação dele. Como é perceptível, seu Pedro caminha tranquilo, com um semblante bem melhor de como estava antes. O doutor José Augusto já esperava por ele em uma das salas do hospital, no quarto onde ele ficou por oito dias se recuperando. E por falar nisso, seu Pedro reagiu mais do que o esperado depois do procedimento. Nós instituímos aqui a hidratação, logo depois da cirurgia, antibióticos, os cuidados com fisioterapia e principalmente com essa nutrição parenteral. Isso aqui é o que dá a recuperação, é a cicatrização, porque o Pedro ficou oito dias sem comer nada. A nutrição dele era feita por esse produto aqui, que é o Nutriflex, que já vai diretamente na veia. Então a recuperação, cicatrização, foi tudo muito perfeito. O doutor José Augusto ainda fala da equipe, que fez parte do tratamento e da cirurgia de seu Pedro. Ele é uma pessoa que estava apto para fazer a cirurgia e assim foi feito o procedimento. Por um médico experiente, um cirurgião, que é o doutor José Loura Neto. Eu chamei o doutor Ivan Castro, que é um anestesista também. Também prontamente ele se colocou à disposição para fazer anestesia. O pessoal da Fisiocórdia para fazer a fisioterapia pós-operatória. Enfim, e graças a Deus está aí o Pedro recuperado. Todo esse tratamento foi doado pelo doutor José Augusto e também por amigos. A estrutura que seu Pedro recebeu dentro do hospital foi de ponta. Bom, nós estamos aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Pronto Acordes, aqui na sala 3. São 5 salas que tem aqui. Vamos dar uma entrada aqui para ver como que é por dentro. Olha só como que é a estrutura de uma sala de cirurgia daqui do hospital. Todos os equipamentos aqui, é perceptível que eles são de ponta, são de primeira. E quem cuida daqui do Centro Cirúrgico, uma das pessoas que cuida daqui, é a Kátia Cristina, a enfermeira Kátia. Kátia, vem aqui por gentileza para a gente bater um papo. A gente percebe que os equipamentos são todos de linha, são todos de ponta. Tem a importância de cada um daqui? Sim, com certeza. Nós temos equipamentos de últimas gerações, pelo que vocês estão vendo, tudo da marca da Strike. Temos o Drag, prêmios, muito bom, última geração. Uma mesa também ótima, que faz todas as posições cirúrgicas. Para nós, as cirurgias de vídeo também, temos monitores, quatro monitores dentro da sala. Temos um circuito de ar também aqui dentro. Então, assim, procuramos o melhor para o cliente. Certo, assim, isso fez com que a cirurgia do Sr. Pedro fosse ainda mais segura, fez com que ele também se sentisse seguro. É importante também o paciente se sentir seguro, né? E essa máquina aqui, ela é de extrema importância. Vamos dar uma chegada aqui perto dela? Ela é a mais importante da cirurgia, né? Com certeza, isso aqui é um drager, né? Um aparelho maravilhoso. Praticamente, ele falta falar, mas é um ótimo aparelho, né? Um carrinho anestésico, né? Então, onde os médicos anestesiologistas adoram trabalhar com ele. Muito bom. Legal, olha só, essas telas que estão aqui, justamente para os médicos e enfermeiros que estão na cirurgia, para eles poderem acompanhar o estado do paciente que está aqui fazendo a cirurgia. Por exemplo, vou tentar aqui colocar o meu dedo. É esse aqui, né? Vou colocar o meu dedo aqui. E ali já vai dar todas as minhas informações. Meus batimentos cardíacos, tudo. Olha lá, já começou a pulsar, né? Já começou a mostrar os meus batimentos cardíacos. 97. Tá bom, Cátia? 97? Tá. Tá bom. Saturação. Tá boa. Tô tranquila, então, né? Então, gente, portanto, essa é a sala de estrutura de cirurgia daqui do Hospital Pronto Acordes. É uma das salas, né? São cinco salas aqui. Então, todos os equipamentos, todos de ponta, dificilmente vão encontrar uma sala dessa estrutura aqui na região norte. O seu Pedro foi operado em uma dessas salas daqui do Hospital Pronto Acordes. Graças a Deus, deu tudo certo. Que bom que podemos contar com a bondade, com toda a estrutura que o Hospital Pronto Acordes ofereceu para salvar essa vida. Porque, olha, infelizmente, pelo poder público, o nosso querido telespectador e nosso amigo não conseguiam fazer essa cirurgia. Se sentia abatido, abalado, com a estrutura emocional completamente abalada. Como viver uma situação dessa? Mostramos aqui. Anos passando por isso, esperando pela cirurgia e não conseguia. Mas a gente agradece de coração ao Dr. José Augusto, ao Pronto Acordes, por realizar esse sonho. Você imagina, era uma cirurgia para a saúde. Acabou se tornando a realização de um sonho. Então, parabéns a toda a equipe que recebeu com muito carinho, que deu um motivo a mais de vida, de otimismo, de acreditar no amanhã. Com certeza agora é vida nova, né? Um abraço para você, para toda a sua família. A gente fica aqui, claro, na torcida. Acompanhamos desde a primeira consulta, onde ele se sentiu ali, eu acho que agora vai acontecer. E aconteceu. Então, muita saúde, um abraço para o Dr. José Augusto, para toda a equipe carinhosa. Já estive várias vezes lá em consulta e fomos sempre... Eu fui e todos os meus amigos, Everton Leone, todo mundo sempre muito bem recebido, atendido. Uma equipe realmente maravilhosa. Vida longa e vida nova. 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 Obrigado.